Olá galera, tudo bem? Bora para um Daily Push, meu canal é Me Clash, vamos lá, vou estar jogando com esse aqui, que no vídeo anterior eu fiz com o Logbait clássico, né, com Torre Inferno, então, bora para o primeiro fight, let's go! Vou mandar aqui um joia, beijou o troféu lá, vou pôr um Goblin com Darius aqui para causar um dano barato, vamos para a internet, nossa, está segurando, está demorando para cair as cartas. Uma Princesa na lane aposta, deve ter Poison, né, vou dar conta de levar essa P.E.K.K.A. Vamos jogar aqui um barrilzinho, não pode tomar essa pancada da P.E.K.K.A. de jeito nenhum. Vamos pôr o lenhador de novo. Vamos jogar aqui para a nossa Princesa. Jogar um fogueto lá. Isso me diz que pode ser que ele tenha Tornado Pode ser que ele tenha tornado Já que ele tem executor Vou jogar aqui no campo Se ele tiver o tornado Ah, ele acionou Mesmo assim ele conseguiu acionar Brincanagem isso, viu galera Bom, ele levou a torre Isso é que importa Proteger a princesa Leva essa máquina voadora Precisei nem usar o tronco Estou ciclando o nosso deck, galera Vou jogar aqui Que eu não quero incômodo desse executor Beleza A ausência de magia no deck dele Fez com que ele perdesse Se ele tivesse um veneno aqui Eu teria muito trabalho Eu podia A ausência de magia no deck dele Fez com que eu pudesse posicionar As minhas unidades Para defesa Em qualquer lugar do campo E ficar tranquilo ali com elas Eu podia colocar qualquer tropa Princesa Goblin com dardos E ele não tinha como tirá-las Ele tinha que vir para o enfrentamento Entrar dentro do meu campo Foi por isso que ele perdeu Vai bater um pouco Não tem como Aqui tem o que? Barril de bárbaros Meu príncipe vai dar o charge O dele Eu não sei se vai dar tempo Deu tempo Ele ainda está com os goblins ali Nossa Achei que o príncipe dele fosse bater Ainda acabou que eu levei a pior Hein galera Caramba Gigante real E príncipe O deck do cara Tocar na outra lane Vamos ver o que ele tem Gastou a gang Aparentemente ele não tinha nada Ele tem a gang Então eu tenho que guardar Soltar isso aqui Soltar o príncipe Tem o executor Vai limpar a minha gang Não há nada que eu possa fazer Com relação a isto Não posso jogar o tronco Porque senão ele coloca a gang Vou ter que pôr o tronco Meu goblin com dardos Não deu conta Vou ter que fazer uma pressão Aqui galera Vou ter que pôr uma pressão Jogar aqui Jogar aqui um tronco Ela vai tomar muita pancada Eu não entendi muito bem Essas flechas aqui dele não Levamos ainda O que ele fez com aquela flecha Eu entendo Eu acho que ele estava querendo ciclar O deck dele Para pegar o foguete na mão E lançar ele E vencer a partida Só Que se ele tivesse as flechas na mão Tivesse jogado ali no meu barril E nos meus patidos Ele teria vencido sem problema Ele colocava um gigante real Depois no meio Ou lançava o foguete depois Meteu os pés pelas mãos Essa partida era dele Essa partida era dele Mas ele ficou afobado Ficou ansioso por vencer logo Jogou a flecha onde não podia ter jogado Perdeu a partida Vamos ver se tem algo para doar Não tem Vamos para o último fight Vamos ver o que a gente encontra Jogou é um deck de gigante real Bem diferente Com o príncipe E barbaros de elite No deck O David Silva Do clã PushBR Vamos tentar um dano barato Jogou ali as flechas Não quero mais tomar dano Vou jogar os paquitos Vou gastar um elixir a mais Galera Espero que ele só tenha as flechas Exército Vai dar tempo de pôr o meu príncipe Vamos tomar 3 marretadas Vai pôr os servos Depois o mago eletro Vai pôr os servos no meu goblin com dard Ele está sem elixir Ele estava sem elixir Para pôr os servos antes Em cima do goblin com dard Ficar esperto com o corredor dele Vai pôr os lanceiros ali Não Vai pôr o corredor junto Não E tem as flechas É bom que ele gasse as flechas No barril Assim a gangue fica livre Para defender o corredor Nada do corredor dar as caras Galera Acho que ele está vazando Ele não vai vir Eu vou Vamos perder essa torre galera Não tem como Joguei mal Eu não devia ter ido de príncipe Eu não devia ter ido de príncipe O meu erro foi ter ido com o príncipe galera O meu erro foi ter ido com o príncipe Eu comentei com o príncipe Eu comentei com vocês que o rapaz na segunda partida Na segunda batalha Perdeu por ter ficado ansioso Por ter se afobado Por ter tomado uma ação precipitada E na terceira batalha eu acabei fazendo o mesmo Meu elixir encheu Eu não queria vazar o elixir Ao invés de eu jogar uma carta Ciclável Como Sei lá Um tronco Uma gangue Uma princesa no fundo Um goble com dars Não Eu pus o príncipe Uma carta que eu não poderia ter posto Ele parou facilmente lá no campo dele Veio com um contra push forte do meu lado Eu não consegui segurar Azar o meu né Joguei mal Joguei mal Foi uma decisão errada Não façam isso galera Se vocês estiverem jogando com esse deck Não façam isso Pessoal O desafio aqui da Desafiozinho aqui do touchdown Eu comecei a fazer Eu consegui uma vitória só e perdi Perdi com uma vitória só Só conquistei uma Eu não vou pagar pra fazer de novo Porque eu detesto esse modo de jogo E tem motivos pra me detestar Por exemplo Sobretudo esse touchdown Que é 2v2 Que depende de outra pessoa Eu não joguei com ninguém no clã Eu joguei com pessoas aleatórias Uma das batalhas que eu tava jogando Caiu a internet do cara Eu fiquei sozinho A segunda batalha Eu entrei a jogar com o cara O meu parceiro ficava o tempo todo Mandando o emote do rei Do rei rindo Do rei dando risada Ele ficou a partida inteira jogando O rei dando risada E não jogava carta Pra mostrar que ele tava online Mas que ele não ia me ajudar Tipo eu fiquei jogando sozinho E ele mandando emote do rei rindo O cara tá entrando Só pra estragar o jogo de outras pessoas Ele não joga Ele fica só mandando emote rindo Tipo vou fazer você perder Aí a terceira O cara jogou Ganhou uma E na outra partida A gente perdeu Os dois jogando Perdeu Mas duas das partidas Uma a internet parou E a outra Era um cara trolando Ficava só mandando emote As recompensas Desse desafio São péssimas São muito Irrisórias Não vale a pena Eu acho que 10 gemas Vale mais Do que as recompensas Daqui Então Eu não vou pagar Pra fazer de novo Tô só esclarecendo Pra vocês Porque eu não vou postar Esse desafio Sendo concluído Beleza Bom é isso aí galera O vídeo de hoje Foi esse Essas baús aqui Eu vou deixar Não vou tá abrindo Porque eu vou esperar Os quatro Os quatro baús Estarem abertos E vou fazer um vídeo Mais tarde Que vai sair Eu acho As onze da manhã As onze da manhã De amanhã Abrindo todos os baús Aqui O da coroa Esses dois aqui Que já estão prontos E esses outros dois E aí Eu vou tá jogando Com o log bait clássico Como eu prometi Pra vocês Um daily push Com esse Um daily push Com esse Beleza É isso aí galera Se vocês gostaram Do vídeo Vou pedir Que deixem um like Curtam o vídeo Comentem aí O que vocês acham Desse modo de jogo Touchdown Você gosta Você não gosta Você acha Que foi um fracasso Assim como eu O que você acha Comenta aí embaixo Pra mim Pra ver Se é só eu Que não gosto Ou se a maioria Dos clashers Não gostam também Inscrevam-se No canal Compartilhem o vídeo Com os amigos De vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos Com Deus Tchau